Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou trazendo pro canal, depois de muito tempo, Feed and Grow Fish, ou Se Alimenta e Cresça Peixe, que é o joguinho que você tem a vida de um peixe e precisa se alimentar e sobreviver como um peixe e ficar gigantesco. E pro primeiro vídeo eu comecei aqui com uma piranha maneirona, e o objetivo dela é se alimentar dos outros peixes e ficar gigantesca. Ó, peguei o peixinho aqui, um peixinho inofensivo, e vou me alimentar dele. Ó, tô dando umas mordidas gigantescas e eliminei o super peixinho e os amiguinhos deles sumiram, cara, correram de mim. Seguinte, eu tô aqui num lago gigantesco e mano, como eu sou uma piranha pequena, não sou tão grande ainda, eu tenho predadores, cara, pode chegar um tubarão, pode chegar um peixe maior e me comer se alimentar de mim. Então esse daqui é um simulador de sobrevivência de peixes. Mano, bora achar meus amiguinhos piranhas pra andar junto com eles, pra eu ter mais proteção. Ó, por exemplo, esse peixe aqui, velho, esse cara me come, mano, então eu não posso ficar perto dele não. Eu tenho que achar peixes menores que eu e comendo e crescendo e ficando gigantesco. Então deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ó o meu amiguinho aqui e bora lá. Eita, entrando no negócio. Entrei num super correnteza aqui. Eu morri? Que isso, velho? Caraca, o jogo bugou. Que isso, mano? Ah, não, velho. Volta lá. Caraca, velho, eu vou conseguir voltar. Mano, eu nunca vi isso. O jogo bugou totalmente. Volta pra água, velho. Vou conseguir. Isso, ainda não. Consegui. Voltei pra água. Mano, caraca, já começamos o vídeo com o jogo bugando de monte, cara. Ó o meu amigo piranha. Vou pegar esse peixe. Pegou, grudou nele e vamos se alimentar dele. Ele tá me mordendo também. Mas eu sou uma piranha, né, cara? Fora, rapaz. Ah, não, velho. O cara vai me eliminar? Ele me eliminado. Passei de level. Cadê? Ele fugiu. Vamos atrás dele. Sai fora, rapaz. Vou te eliminar. Rapaz. Eliminado. Eu vou lá e como tudo a carne dele. E vou ficando super gigantesco. Mano, quanto maior eu fico, mais forte eu fico também, velho. Daqui a pouco eu tô comendo até os tubarão com a minha piranha. Seguinte, deixa eu vir pra cá. Ó, mas esses daqui são os meus amiguinhos piranhas? São, né? Ó. Esses daqui são meus amiguinhos piranhas, cara. E piranha não ataca piranha. Só que eles só ficam rodeando, eles não fazem nada. E eu quero eliminar todo mundo. Elimina esse. Mano, mas... Mano, eu tenho que tomar cuidado que esses caras matam, velho. Esses caras eliminam. Ah, tá fugindo, amiguinho? Não vai fugir da super piranha não, cara. Elimina o super peixe. Passei de level. Boa demais. Vamos dar uma volta no rio, velho. Olha essa piranha maneirona. Que não dá nem pra ver ela, né? Mas é uma piranha maneirona. Ó um amiguinho perdido aqui. E aí? Amiguinho! Peguei ele, peguei ele. Ela tá fugindo, rapaz. Peguei, peguei. Elimina, elimina. Mano, já tô tirando 0.9. Tô ficando super forte. Tô ficando super forte, velho. E quando eu uso habilidade, eu tiro 2.6. Come, come, come. Quase evolui de novo. Olha outro peixe aqui. Vamos sair devorando todo mundo. Ó, já tô no level 6. Vamos ver o tamanho que essa piranha vai ficar. Level 7. Boa demais. Aqui, velho. Achei um monte de peixe. E eu tenho que tomar cuidado que esses peixes aqui não são muito fáceis não, cara. Não é fácil encarar esses peixes não. Pra encarar esses peixes... Ó, eu tenho que me juntar com meus amiguinhos piranha. Ó, eles tão pegando ali. Vou ajudar eles. Eles dão choque? Esse é aquele peixe que dá choque? Eu acho que não. Vamos eliminar ele. Come, 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 come. Come junto, come junto. Caraca, velho. Tô eliminando isso daqui também. Ah, não. Olha o carnívoro. Caraca, velho. As piranhas são loucas, cara. As piranhas são loucas. Tão pegando no peixe... Peixe elétrico? Vamos salvar o meu amiguinho. Vamos salvar o meu... Nossa, eu também... Ah, não. Eu morri. Eu morri. Voltei no level 1. Caraca, velho. Eu fui eliminado, mano. Vocês viram que chegou um peixe gigantesco muito mais forte que eu e me eliminou? Caramba, velho. Essa daí é a lei da sobrevivência num rio cheio de piranhas, cara. Seguinte. Vou trocar de peixe. Ó, eu comecei com a piranha do rio, mas eu tenho um monte de moeda agora e vou conseguir pegar outros peixes. Ó, tem o peixe elétrico, tem o salmão. Caraca, velho. Ele tá pegando uns peixes super forte. Só não dá pra pegar esse último. Mano, eu vou jogar com esse peixe aqui gigantesco, que tem um dano gigantesco também. É super grandão e tem uma saúde de ferro, cara. Pode jogar com ele. Mano, eu vou eliminar todo mundo com esse peixe aqui, velho. Mano, agora as piranhas tão lascadas. Eu só não posso encarar um cardume gigante de piranha, né? Mas de resto, eu elimino todo mundo. Bora pra cima da nossa primeira vítima. Esse peixe aqui. Esse peixe inofensivo aqui vai ser eliminado rapidinho. Mano, vocês lembram que com a piranha eu tirava 1? 0.9, 0.8, 1. Assim que come, né? Agora eu tô tirando uns 15, velho. E ele é super rápido. Olha isso, mano. Vamos acabar com todo mundo com esse super peixe maneirão. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Cara, não é bom encarar esses cardumes, velho. Ou será que eu tento? Vou tentar. Vamos ver se eles vão fugir. Peguei um, pego... Ih, escapou. Tá fora. Tem que pegar um e segurar. Ó, segurou. Eliminou já. Agora come, boa demais. Caramba, velho. Peixe é forte demais. Duas mordidas e eu elimino esses peixinhos pequenininhos. Não tem nem graça, né? Olha, eu consigo sugar. Eu não preciso nem morder os peixes. Se eu sugar eles, eu já como. Olha isso. Mano. O que é ser um peixe gigante, cara? Ó, dá pra morder. Aí mordendo eles fogem, né? Ó, rapaz. Ó, mordendo eu preciso de duas mordidas. Se eu sugar ele, eu me alimento dele com uma sugada só. Ó, sugou. Sugou. Caraca, velho. Vamos andando. Vamos tentar achar peixes maiores. Por exemplo, que esses peixinhos pequenininhos não tão dando pra nada. Calma aí. Nossa, aquele peixe... Não, não vou encarar aquele peixe. Eu não vou encarar esse peixe ali, velho. Olha que engraçado. Eu tô no level 1 ainda. Eu só sei que eu não vou encarar aquele peixe gigante não, velho. Vai fora, rapaz. Para de fugir, cara. Morreu. Sugou, sugou, sugou. Boa demais. Level 2, cara. Será que eu consegui me alimentar desse peixe aqui? Vamos tentar. A gente não tem nada a perder. Esse aqui. Pegou. Ih, tem dois. Pera. Calma aí. Deixa eu sugar aqui primeiro. Pra crescer e ficar gigantesco. Ó, eles não tão me atacando. Então, se eu atacar, vai vir uns dois pra cima de mim, cara. Caraca, que fácil, velho. Mano, eu não sei se eu tento tacar esses peixes aqui, velho. E eu vou tentar achar um sozinho. Igual esse daqui. Pega. Olha, ele fugiu. Ele fugiu, então ele é fraco. Ele fugiu, então ele é fraco. Ele não tá tentando me morder. Ele não tá conseguindo me morder. Desmaiou. Eliminar. Mano, é fácil. Caraca, eu sou um super peixe forte pra caramba. Olha, dá pra ver o peixe, velho. Calma aí. Morde aqui. Suga, suga, suga. Olha eu aqui, velho. Olha esse peixe, mano. Caraca, velho. Olha a mordida dele, velho. Agora eu descobri que eu consigo pegar os peixes muito maior. E é isso que eu vou fazer. Mano, não, não. Eu vou se bugar de novo. Esqueci esse lugar buga, velho. Olha, todos os peixes pula. Caraca, velho. O que aconteceu? Você viu aquele lugar lá? Todos os peixes são jogados. Eu nem sei onde que eu tô. Até que eu vou pegar um peixe aqui. Esse aqui. Vai pra cima dele. Pegou. Mano, eu tô muito... Ih, ferrou. O que aconteceu? Deveu uma mordida. Mano, como... Eu não sei nem ver minha vida, velho. Só sei que eu já tô quase no level 4. Caraca, velho. Piranha não, não mexe com as piranhas, né? Porque as piranhas eliminam a gente que a gente nem vê. Peguei esse daqui. Ai, peguei. Duas mordidas e eu acabo com eles, velho. Cara, e se eu peguei esse peixe elétrico? Peguei ele. Errei. Pega, pega, pega. Peixe elétrico. O peixe elétrico, velho. Ele não tem nem chance contra mim, velho. Vamos atrás do super peixe gigantesco. Eu quero achar o maior peixe daqui pra eliminar ele. Mas pode ser esse daqui também. Ai. Pã. Eliminado, velho. Vamos chegar no level 5, velho. Esse aqui. Errei. Calma. Vem cá, migui. Tá com medo? Você acha que você vai ganhar do super peixe gigantesco? Cadê? 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 Pegou. Pegou. É eliminado. Mano. E não tem mais peixe? Cadê os peixes mais fortes? Cadê os peixes mais fortes, cara? Aqui é super fácil, ó. Aquele ali. Ih, ferrou. Mano, é esse que eu vou pegar. Esse que eu vou pegar. Calma. Não deixa ele morder. Mano, esse aqui é o mais forte. Mano. Velho, o cara me eliminou. O peixe gigantesco me eliminou com uma mordida, cara. Caraca, mano. Galera, seguinte. Esse foi um vídeo de Feed and Growth. Esse joguinho maneirão de vida de peixe. Eu joguei primeiro com a piranha e depois eu vim e joguei com esse peixe gigantesco aqui. Que eu achei que eu tinha me tornado o peixe mais forte desse rio. Só que no final eu fui lá e encarei um peixe maior que eu, levei uma mordida e morri. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero que você comente a nossa palavra secreta. Comente aí embaixo nos comentários. Peixe gigantesco. Peixe gigantesco. Mano, porque esse peixe aqui é gigantesco. Só perdeu para um outro que era mais gigantesco ainda. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Mano, e deixa muito like para trazer mais vídeos desse joguinho maneirão aqui no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau!